A comida era para salvar a vida de pessoas que perderam tudo na guerra. Mas esses colonos israelenses bloquearam a passagem dos caminhões e estragaram a comida. Será que é porque desejam a morte dos palestinos? Que outro recado pretendem transmitir? Para piorar, os colonos foram cometer esses crimes acompanhados de menores de idade. Ou eles acham que matar palestinos de fome não é crime? Colonos aqui são israelenses que ocupam terras palestinas com o objetivo de que elas passem a fazer parte do Estado de Israel. É comum eles saírem com fuzis pelas ruas, matando palestinos, como quem caça animais num safári. E por mais que Estados Unidos e Europa os condenem e tomem medidas na tentativa de detê-los, os colonos são uma força decisiva na política israelense. Apoiadores da extrema direita que hoje governa Israel e fundamentais para o objetivo já declarado por alguns ministros de Benjamin Netanyahu de expulsar os palestinos das terras que até o estabelecimento do Estado de Israel, exatos 76 anos atrás, eram exclusivamente dos palestinos. E o ataque dos colonos vem a público às vésperas do que normalmente seria uma grande celebração. Amanhã Israel celebra o fim do mandato britânico na Palestina, quando o Estado de Israel passou a existir, no dia que entrou para a história com o improvável nome de Independência de Israel. É, improvável porque Israel não era colonizada pelos britânicos nem teve um movimento de independência. Pelo contrário, foi com o apoio dos britânicos que a ONU decidiu dar aos judeus a maior parte das terras que antes pertenciam aos árabes da Palestina. Por causa disso, para os palestinos, o 15 de maio é o dia de relembrar a Nakba, a grande catástrofe que se abateu sobre seu povo quando, de um dia para o outro, eles foram expulsos de casa e obrigados a fugir. Grande parte, inclusive, fugiu para Gaza, onde há sete meses tudo o que existe é catástrofe. No norte do território palestino, onde a vida sobre os escombros parecia estar voltando ao normal, as famílias estão de novo fugindo dos confrontos entre soldados de Israel e do Hamas. Pois é, o Hamas voltou a atuar numa área que Israel acreditava ter conquistado meses atrás. Isso mostra como é distante o fim dessa guerra. E reforça o argumento dos Estados Unidos de que não adianta atacar Rafa, no sul de Gaza, correndo o risco de matar milhares de civis, pois isso não vai fazer o Hamas desaparecer, como pretende Netanyahu. De acordo com a ONU, o número de palestinos mortos chegou a 35 mil. Legenda Adriana Zanotto